MÚSICA Hora de dica da fábrica dos óculos E vocês já ouviram falar nos óculos com armações com clip-on? Pois é, se não ouviram vão conhecer agora Gente, olhem que bacana Esse aqui é um óculos de grau, tá? Que a gente manda fazer um grau normal E daí a gente tá na praia Ou vai sair no dia a dia Tu só adiciona essa frente aqui, ó Que ela tem um imãzinho e ela segura E o seu óculos de grau vira um óculos de sol E também a armação pra noite Tem melhor? Não tem, não é? Esse óculos, ele custa R$260 Fora a sua lente de grau Que é feita aqui, pois a fábrica dos óculos possui laboratório próprio E tem modelos masculinos e femininos E essa é a novidade que nós queremos passar hoje Porque afinal de contas O verão está aí A gente tem que proteger os olhos E tu ter os dois produtos em um só É maravilhoso, não é? A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim É uma quadra da Benjamin Constant De encontro com a Nova York Como eu disse, possui laboratório próprio Conta com a assessoria do professor Enio A consultoria do professor Enio Que é referência quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul E trabalha com as melhores marcas Mas faz o melhor preço Semana que vem, mais fábrica dos óculos pra vocês